Batedor 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 Mas de repente eu posso ir de médico também Se eu estiver Ou seja, escolhe aí Eu vou de batedor, ah, vai de batedor? Não, vai de batedor que eu vou de médico Você tem médico liberado? Não, 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 então eu vou de batedor que eu vou roxão Eu vou de médico aqui Primeira térmica aqui Eu vou já andar um bocadinho e soltar o Eu vou soltar o Eu vou soltar o O drone Eu vou soltar o drone no começo E aí já espota onde estão os caras ali Você viu com o batedor como que dá zoom na mira? Aham, bota pro lado É Lado do botão Lado direito Caraca, muito baixo Desculpa Desculpa Voltei o drone O drone está ativo Eu estou na... Olha o cara aqui já Olha, olha O tanque Tem um cara aqui Tem um cara aqui? Não Tem um cara aqui? Não eu peguei velho e eu vou tá aqui ó tá mostrando aí eu tô vendo a casa aqui ó eu vou para ele agora vou para ele agora tô vendo nada velho eu tô vendo nada o que pariu bicho e ele tá dando a casa ele bate ele primeiro jogou uma mina uma coisa aqui aí eu correu boa pode para a torre cuidado vê se tem para ter mira ali alguma coisa minha não caiu todo mundo tá só fora caiu sim caiu sim é nossa é nossa caiu sim o cara falou o que é o dano dos quadros e puxou o bônus e eu vou voltar e ver rapaz aquele dia que já ouviu eu vi aquele cara lá tirando onda com os caras que ele ganhou com os caras aí esse cara é ruim aí isso e aquilo lá aí fui fazer para olhar lá a pressione dele eu falei rapaz eu acho que é o mesmo cara que tava tentando com o pizinho fui olhando o seu vídeo lá era ele velho aí eu fui tirar um princesinho da tela que você matou ele para rapaz os caras tiram onda de bom aí mas quando põe um play mais forte fica chorando igual criança aí o vídeo aí ó os cara conhecia ele lá já né é não tinha os caras tava ele saiu do grupo ele saiu daquele grupo lá é porque eu marquei eu marquei no vídeo meu aí depois apareceu o nome dele meio transparente né ele saiu do grupo ele viu que ele disse de quem se desmascarou ele velho e até então ele achou que ele tava escondido lá no seu canal lá e ninguém sabe qual o nome dele aí fui encontrei no peixe lá velho aí é diferente outra coisa mas a gente bota um terror neles e ele arrega banhete aí eu botei três mil a meu lá e fui tá dentro do comando dos caras só pra ver a conversa deles lá aí mas todo o espaço que ele ia dar e já tava na frente dele o seu comando está tem 35 mesmo nossa o comando gato em 700 mesmo nossa tem 35 velho a gente toca o ferrou neles lá eu tô arrumando um comando contra comando coisa aí vamos fazer uma live tudo no facebook lá onde eu marquei lá tinha um de marcar ela estão parado eu vou para a torre então só para dar uma sonada nessa aí fora rapidão aqui ó o fizinho tá aqui o fizinho deixe que eu vou deixe que eu vou na usar a gente entrar um cara aqui velho olha estou aqui ó ó o também tiro aqui é eu tô com vontade não tô elástico aqui é bom então eu vou recuar vou recuar Vou pegar o sangue aqui. Acertei. Tá na minha escosta aqui vizinho. Eu supar o sangue aqui e o cara me matou. Que lado ele tava será em? Não, ele tá na minha escosta. Onde eu peguei o sangue aqui tá na minha escosta. Peguei, peguei, peguei. Ah, para de reclamar. Carrega a vida ai. Vai que eu dou cover. Tá longe pra caraca vizinho. Eu tô com... Eu tô com thermal no... Acertei hein, velho. Pra carai. Não tô. O cara tá mal mesmo. Peguei, peguei. Boa, cara. Esse negócio que você bota ai é ok mesmo. Ah, ele tá aqui comigo ó. Ele tá aqui em cima comigo na base. Segurei, segurei, segurei. Pra ele pegar ele vai ter que descer. Ele tá por ai. Ele tá indo em cima da pedra mano. Cuidado. Para, Fábio. Para, Fábio. Para, Fábio. Para, espera, espera. Espera, espera. Olha, apareceu mesmo. Meio ponto da torre. Estou na merda. Acertei. Acertei. Cara, essa arma é muito boa, velho. Essa CR aqui. Parei. Mina terrestre. Isso ai não pode ter também. Ele detectar a mina terrestre sozinho. É, tem um... Tem um... Tem um... Uma melhoria daquela que você faz que exporta a mina terrestre né. É, na verdade a melhoria é você upar o quadradinho do soldado. Ele já libera todas as... Aí, não. Aí vai e você... É, sempre tem. Só nessa pedra ai. Botar o embaixo. Botar o embaixo. Não é porque é o perigoso. Pizzinho, segura o cadê ai não, vai não saber mais não. O que está parada ai. Pizzinho, percim, percim, percim. Pizzinho, percim. Tem uma sentinela aqui. Pizzinho, ele tem sentinela. Tem uma sentinela e ela detecta você perto dele ai, cara. Tá. Olha o sinal ai, olha ai ó. o moteiro aqui ai, o snipe, pegue o seu brilho, mata ele logo, mata ele logo você morreu aqui, Max? botaram de drone? é isso? não pegue o seu brilho, pegue o seu brilho pegue o seu brilho matando todo mundo eu vou, vou, eu vou arrever de uma aqui falta só o... peguei perto ai, peguei parado ai, peguei acessando, tem cobertura enquanto pega a informação me atirando aqui, mata o cara agora ali, está bem sem o inimigo o inimigo fica parado, tem parado, tem o inimigo o inimigo não pode mais mexer está ai, está bem aqui, ó está bem aqui, ó está bem aqui, ó ó, aqui, ó parado não aqui, ó está ganhando aqui, está ganhando aqui, está ganhando aqui, ó está ganhando aqui, ó se você já assistiu esse vídeo, não esquece de deixar o like para nós valeu essa gente assassinou tu geral, hein é perdeu, nossa 7 barra 1 valeu eu quero dizer cocô que cocô que rapa cocô co-cocô eu quero dizer 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 Legenda por Sônia Ruberti